E o São Paulo tenta chegar e o Gilson está dando o pênalti! Na arrancada do Marlos, o árbitro da pênalti do Paulão! Da cartão amarelo pro Paulão! O Renato falou menos, menos... Ele fez pênalti, Marcília! Um... Chegaram dois, é ele e o Gilson. Eu acho que o Pênalti foi do Gilson. Mas ele não deu o pênalti do Gilson, porque ele deu o cartão amarelo pro Paulão. Pra mim quem fez a penalidade de Marlos... Houve o pênalti. Ele foi o chargeado. E pra mim foi o Gilson quem fez a penalidade máxima. No gol o Vitor, Rogério partiu, ele tem um gol no campeonato, pé direito na bola... Gol! Rogério! Do São Paulo! Diminui o placar em Porto Alegre, numa cobrança muito bem feita. Caiu pra esquerda a pítona, ela entrou bem no canto. Rogério diminui no finalzinho do primeiro tempo. Obrigada!